Viva Jesus Em Nossa Mãe querida Nossa Senhora de Aparecida Viva Jesus Em Nossa Mãe querida Nossa Senhora de Aparecida Nossa Mãe docinho Em todos os passos seus Pra trazer ao mundo O Filho de Deus Nossa Mãe docinho Em todos os passos seus Pra trazer ao mundo O Filho de Deus Viva Jesus Em Nossa Mãe querida Nossa Senhora de Aparecida Viva Jesus Em Nossa Mãe querida Nossa Senhora de Aparecida Nossa Mãe docinho Em todos os passos seus Em todos os passos seus Pra trazer ao mundo O Filho de Deus Nossa Mãe docinho Em todos os passos seus Viva Jesus Pra trazer ao mundo O Filho de Deus Viva Jesus Em Nossa Mãe querida Nossa Senhora de Aparecida Viva Jesus Em Nossa Mãe querida Nossa Senhora de Aparecida Viva Jesus Viva Jesus Viva Jesus Viva Jesus Viva Jesus Viva Jesus